Boa tarde, irmãos, paz seja convosco, amém? Boa tarde, você que está na sua casa, Deus te abençoe, paz seja convosco, amém? Oremos ao Senhor, agradecido, irmãos, por estarmos aqui vivos, respirando, tudo que tem folha do louco é o Senhor, estamos aqui para dar nosso coração mais uma vez para Ele, aceitar Jesus mais uma vez, viver com Jesus mais uma vez, é sempre uma nova chance de estarmos com o Senhor, sempre, 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 nunca podemos desperdiçar isso. Coloca a mão no seu coraçãozinho, Senhor, muito obrigado, obrigado por essa tarde maravilhosa, obrigado por nós estarmos aqui, unidos, e conectados também com os irmãos que estão em casa, por essa oportunidade, Senhor, Daqueles que não podem ouvir, mas estarem participando do nosso Senhor, Senhor, nós te agradecemos, pedimos que Tu venha ser o centro desta reunião, pedimos, Senhor, que Tu venha receber o nosso amor, a nossa adoração, Senhor, cada som, cada folho de filha, cada mão que se levanta, Senhor, Agradecemos pela oportunidade de ouvir a Tua palavra, prepara o nosso coração, Senhor, nos ajuda, nos ensina, Espírito Santo, para que a Tua palavra caia, Senhor, e produza frutos, Senhor, que nós possamos viver, assim que nós te agradecemos e te louvamos nesta tarde, no nome de Jesus, amém. 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 Vem ao Deus Enche este lugar Teu poder Teu poder Vem sentir o Senhor Nós estamos aqui Nós entendemos de ti Vem ao Deus Vem ao Deus Enche este lugar Teu desejo é sentir Teu poder Teu poder Então vem incendiar Meu coração Eu quero voltar Quebrou-lhe o som dos céus Tua glória Contentar Então vem incendiar Meu coração Eu devo voltar Eu ouvi o som dos céus Tua flor Contentar Nós estamos aqui Nós sabemos de ti Vem ao Deus Vem ao Deus Vem ao Deus Quebrou-lhe o som dos céus Tua flor Tua glória Te damos honra Te damos glória Teu é poder Nasceria bem Te damos honra Te damos glória Teu é poder Nasceria bem Te damos honra Te damos honra Te damos glória 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 E também sentirá Meu coração é o Teu altar E eu ouvi o som dos céus Tua glória conquistar E também sentirá Meu coração é o Teu altar E eu ouvi o som dos céus Tua glória conquistar Deus é o Teu altar Deus é o Teu altar Deus é o Teu altar Amém. Amém. Chuga em mim Que a te louvarás Chuga em mim Provavelmente Te dou o meu coração Te dou minha alma Eu vivo só para ti Sempre que eu respirar Sempre que eu apontar Teu merece encontrar em mim Te dou o meu coração Te dou minha alma Eu vivo só para ti Sempre que eu respirar Sempre que eu apontar Teu merece encontrar em mim Este é o meu desejo Eu vivo só para ti Sempre que eu Com o meu coração Te adoração Tudo bem, Senhor Tudo que há em mim Quero te contar Tudo bem, Senhor Eu vivo só para ti Eu vivo só para ti Te dou o meu coração Te dou minha alma Eu vivo só para ti Sempre que eu respirar Sempre que eu apontar Teu merece encontrar em mim Te dou o meu coração 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 Eu vivo só para ti Eu vivo só para ti Sempre que eu respirar Sempre que eu apontar Eu vivo só para ti Diga, Senhor, eu te dou meu coração, Senhor Eu te dou minha alma Diga, Senhor, eu te dou minha alma Diga, Senhor, eu te dou meu coração Diga, Senhor, eu te dou minha alma Diga, Senhor, eu te dou meu coração Diga, Senhor, eu te dou minha alma Diga, Senhor, eu te dou meu coração Diga, Senhor, eu te dou minha alma Diga, Senhor, eu te dou meu coração Diga, Senhor, eu te dou minha alma Diga, Senhor, eu te dou meu coração Diga, Senhor, eu te dou meu coração Diga, Senhor, eu te dou minha alma Dica, Senhor, eu te dou meu coração Diga, Senhor, eu te dou meu coração Teu querer, Senhor, queridos, te dar a tua canção Eu vivo por saudar a ti Sempre que eu desciar, sempre que eu amortar Teu querer, assim, o prazer Teu querer, Senhor, queridos, te dar a tua canção Eu vivo por saudar a tua canção Eu vivo por saudar a tua canção Glória a Deus, aleluia Glória ao Senhor Glória ao Senhor, glória ao Senhor Pois Ele é digno e recebeu todo o nosso louvor Toda a nossa adoração, amém? Louvado seja o nome do Senhor Pode-se assentar, amados irmãos A paz esteja com cada um de vocês E você que está nos acompanhando pelas redes sociais Nós iniciamos hoje a nossa nova série Amém? Nós vamos estar abordando temas sobre E deixando o fardo Então serão sete semanas Aonde vamos descobrir Aonde encontrarmos descanso 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 não para o nosso corpo físico Amém? Mas para a nossa alma Para o nosso espírito Amém? E eu convido você que está em casa Você talvez não possa estar aqui conosco Há sete semanas Mas você pode fazer um propósito Com o Senhor aí na sua casa De estar participando da live Conosco por sete semanas E escrever por um papel Os seus pedidos de oração O que você precisa O peso que você necessita Que o Senhor remova Sobre a sua vida Nós aqui todos vocês já receberam Quem está fazendo a campanha? Amém! Quem não recebeu ainda Quem não pegou para fazer o propósito De sete semanas Lá na mesa das diaconisas Nós temos mais Então você pode pegar Colocar o seu pedido de oração E nós estaremos intercedendo Essas sete semanas Pelo objetivo De o Senhor realizar o milagre Porque o nosso Deus Ao mesmo ontem e hoje eternamente Ele não muda Amém? E nós precisamos do refrigério do Senhor E você que precisa de refrigério Você pode encontrar refrigério no Senhor Eu te convido então Abrir a palavra do nosso Deus Em Mateus capítulo 11 Versículo 28 Nós vamos dar início A essas sete semanas Desta nova série Começando com o tema principal Da nossa série Que é Deixando o fardo Amém? Deixando o fardo Eu quero convidar você A ver a palavra de Deus Então em Mateus capítulo 11 Nós vamos ver o versículo 28 Amém, igreja? A palavra do nosso Deus diz assim A minha nova versão internacional Diz assim Venham a mim Jesus estava dizendo Venham a mim Todos os que estão cansados E sobrecarregados E eu lhes darei Aleluia Fecha os teus olhos Neste momento Vamos colocar o nosso coração Diante da presença do Pai Pai Santo e Amado Nós te agradecemos Pela oportunidade Senhor Da vida Pela oportunidade De estarmos aqui Senhor Diante da tua presença Pela oportunidade De podermos estar Na tua casa Recebendo da tua palavra Conhecendo o coração Do Senhor Para as nossas vidas Te damos graças Pelo Deus Pela presença Do teu Espírito Santo E Pai Nós pedimos Que através do teu Espírito Nesta tarde O Senhor Possa estar ministrando A nossos corações Aquilo que nós Necessitamos ouvir Para que o nosso coração E a nossa alma O nosso Espírito Senhor Esteja saciado Seja edificado Seja fortalecido Seja renovado Seja curado Pelo poder E mercador Da tua palavra Pai Traz o efrigério Alma cansada Nesta tarde Porque em ti Nós podemos sim Encontrar descanso Para a nossa alma E nesta tarde Te agradecemos E te louvamos Pela oportunidade Que o Senhor Nos dá De estarmos em tua casa Te cultuando E te adorando Peço a direção Do teu Espírito Santo Pai Para que com liberdade Do teu Espírito Eu possa falar Da tua palavra Com ousadia Para que o nosso coração Para que a minha vida E a vida Dos meus irmãos Nesta tarde Sejam edificados Na tua palavra Que o Senhor Venha libertar Os corações Que o Senhor Venha libertar A nossa mente De todo o cativeiro E é na autoridade Do nome de Jesus Que eu ordeno agora Que tudo aquilo Que queira roubar A nossa atenção A nossa concentração Nas verdades Da tua palavra Sejam decifadas Agora na autoridade Com o nome de Jesus E que haja o nome do teu Espírito Santo Que convence o homem Que convence o homem de todo juízo Da justiça E do juízo do Senhor Pai Posso estar ministrando Aos nossos corações Nesta tarde Em nome de Jesus Amém E que palavra maravilhosa Do nosso Deus Do nosso Senhor Jesus Aquelas pessoas Que estavam ao redor dele E hoje o Senhor Da mesma forma Fala conosco Vinde a mim Todos que estão cansados E sobrecarregados E eu lhes darei Descanso Quantas vezes Na nossa vida No nosso viver Diariamente Nos sentimos cansados Sobrecarregados Fatigados Cheios de fardos E eu não estou falando Aqui Do nosso corpo físico Né Porque se é um problema No corpo físico Muitas vezes A gente dorme Descansa E a porta é renovada Amém É verdade ou não é É verdade Claro Se tem outros problemas No corpo físico Daí talvez Uma noite de sono Realmente não Cura Amém Porque muitas vezes A nossa O nosso corpo físico Está doente Mas vamos pensar De um dia De trabalho Ele é renovado Com uma boa noite De descanso Amém Mas o nosso espírito E a nossa alma Ela não é Renovada Com uma noite De descanso E esse convite Então o Senhor Faz a nós Aquele povo Que estava ali Aquele tempo Aquele momento Mas também Ele faz esse convite A nós hoje E a primeira coisa Que Ele mostra Para nós Nessa palavra É onde nós Podemos encontrar Descanso Para nosso corpo físico Para nossa mente Para nossa alma Para o nosso espírito Aonde nós podemos Encontrar descanso E Ele dá E Ele dá uma direção Para esse povo E o Senhor Também quer direcionar As nossas vidas Nessa mesma direção Hoje E Ele diz Vinde a mim Se você necessita De descanso Para a tua alma Para o teu espírito Eu quero te dizer Que eu sou O descanso Eu tenho descanso Para a tua alma Então claramente Aonde nós podemos Aonde nós podemos Encontrar descanso Para a nossa vida Diz a mim Você que está cansado E sobrecarregado Porque eu sei Quem eu sou Eu sou Deus Todo-Poderoso Eu sei Que eu posso Curar a sua vida De qualquer Sofrimento De qualquer Fargo que você tem Carregado Sobre a tua vida Eu sou Descanso Para você Jesus sabia Que Ele poderia Trazer descanso A alma sofredora E o Senhor Diz para ti Nesta tarde Que eu Descanso Para você Que nele Você pode Encontrar O refrigério Para a sua alma Cansada E sobrecarregada Amém Se você Necessita De descanso Vá Até o Senhor Jesus Amém Busque a Ele Confie em Ele Entregue os teus Pesares a Ele Entregue o teu Sofrimento A tua Tarda A Ele Aleluia E para quem Este convite Para todos Aqueles Que se encontram Nesta situação De estarem Sobrecarregados Com fardos Sobre as suas vidas Todos eles O Senhor Me chama Para este Convite Da maneira Que nós Estamos Da maneira Que nós Nos encontramos O Senhor Faz este convite A cada um De nós Venha Como estás Se estás Sobrecarregado Venha Eu tenho E refrigério Para a tua Alma Aleluia E nesta tarde Quero trazer Para nós Então Três tipos De fardos Que podemos Ter sobre a Nossa vida A qual Nós devemos Entregar O Senhor Para receber Descansos Sobre a Nossa Alma Então Muitas Vezes Nós temos O fardo Que o Homem Coloca Sobre Nós Naquele Tempo Os homens Da lei Os doutores Da lei Eles Estavam Colocando Fardo Sobre O povo De Deus E eu quero Então Que você Abre a Palavra De Deus Mateus Capítulo 23 Versículo 2 ao 4 Mateus 23 Nós vamos Ver o Versículo 2 ao 4 Então Nós vamos Ver o Primeiro Fardo A qual O homem Muitas Vezes Coloca Sobre O próprio Homem Amém Olha só O que a Palavra de Deus Nos diz Os mestres Da lei E os Fariseus Se assentam Na cadeira De Moisés Obedecem E façam Tudo O que Eles Dizem Mas Não Façam O que Eles Fazem Pois Não Praticam O que Pregam Eles Atam Fardos Pesados E os Colocam Sobre Os Ombros Dos Homens Mas Eles Mesmos Não Estão Dispostos A Levantar Um Só Dedo Para Vê-los Os Escribas Os Fariseus Eram Os Homens De Deus A Qual Deveriam Estar Ensinando As Verdades De Deus O Compromisso De Deus E Eles Estavam Estravizando O povo Com as Suas Prórias Tradições Com as Prórias Tradições Humanas Eram Eram Mestres Exigentes E Vigorosos Que Ensinavam O Povo Que A Salvação Vinha Por Meio Da O O O A Lei De Deus E As Suas Regras Humanas Assim Eles Colocavam Sobre Os Ombros Do Povo Uma Caga Pesada Que Nem Eles Proprios Podiam Carregar Tinha Muitas Leis Para Cumprir Mas Não Podiam Fazer Isso Perfeitamente E Gera Uma Escravidão No Nosso Coração Gera Uma Escravidão E Incerteza Falta De Paz Não Uma Consciência Por Não Cumprir A Lei Que Sentiu Culpados Porque Eles Não Pertam Capazes De Cumprir A Lei Que Estava Sendo Imposta Sobre A Vida deles E Isso Acabou Criando Um Juro Sobre As Suas Vidas A Consciência deles Estava Pesada Por Não Conseguirem Cumprir Os Seus Vestes Exigiam deles Eles Estavam Lançados E Sobrecarregados Com As Obrigações Impostas Sobre Eles Pelos Escritos E Fariseus Eles Não Conseguiam Cumprir Todas As Leis Que Muitas Muitas Vezes As Pessoas Olham Para Nós E Dizem Assim Se Você Tivesse Feito As Escolhas Certas Na Sua Vida A Sua Vida Não Teria Não Estaria Assim E Você Se Culpa Muitas Vezes Exigem De Você Algo Que Você Não É Rapaz De Fazer Você Não Consegue E As Pessoas Exigem De Você Perfeição Exigem De Você Algo Além Daquilo Que Você É Capaz De Fazer E Você Acaba Se Cobrando Disso E Você Acaba Se Sentindo Sobrecarregado Com Fardo Sobre A Tua Vida Quantas Vezes Nós Mesmos Amados Colocamos Sobre Nós Um Grande Fardo Do Perfeccionismo Eu Tenho Que Ser Assim Porque Se Eu Não For Assim A Patrícia Não Vai Gostar De De O O Meu Marido Não Vai Gostar De Mim O Irmão Marcelo Deus Que Me Perdoe Muito Menos Então A gente Começa A Colocar Um Jugo Sobre A Nossa Vida E Muitas Vezes O Irmão Nem Pensa Isso De Nós Nós Nos Culpamos Nós Colocamos Esse Jugo Sobre Nós O Jugo Da Perfeição Que Todo Mundo Tem Que Ser Uma Pastora Cátia Porque Se você Não For Que Nem Eu Você Não É Bom O Suficiente Se Você Não For Igual O Seu Pai A Sua Mãe Você Não É Bom O Suficiente Ela Não É Muitas Vezes Colocamos Esse Jugo Sobre Nós Muitas Vezes Nós Colocamos Esse Jugo Sobre Os Nossos Filhos Porque Nossos Filhos Não São Igual Muito Outro E Muitas Vezes Nós Queremos Que Eles Sejam Iguais Mas Nós Mesmo Não Somos Como Eu Posso Exigir Ou Criar Colocar Esse Jugo Sobre A Vida Dos Meus Filhos Então Nós Homens Colocamos Jugo Sim Sobre A Vida Das Pessoas E Muitas Vezes Nós Sermos Contados Pelos Próprios Juros Que Nós Colocamos Sobre A Nossa Própria Vida Amém Amém Igreja Glória Deus Nos Chama A Depositarmos Esse Jugo Que As Pessoas Colocaram Sobre Nós Ou Nós Mesmos Colocamos Sobre As Nossas Vidas O Senhor Nos Chama E Nos Convida A Depositarmos Isso Nele Se Você Tem Exigido Demais Se As Pessoas Têm Exigido Demais De Você Hoje O Senhor Te Convida A Colocar Esse Jugo A Pés Da Cruz A Pés Do Senhor Jesus Aleluia Porque Ele Tem Descanso Para Tua Vida Ele Não Quer Que Você Carregue Mais Esse Pardo Ele Quer Que Você Seja Você Amém Não Que as Pessoas Querem Que Você Seja Mas Seja Você Porque Você Foi Desenhado Você Foi Desenhado Conforme O Coração De Deus E Quem Tu És É O Que Deus Quer Que Você Seja Amém Então Seja Lique Nesse Jugo Da Exigência Das Pessoas Para Tua Vida Amém O Segundo Jugo Que Eu Quero Falar É O Jugo Do Pecado O Pecado Gere Nós Sobrecargas E A palavra De Deus Diz Romanos 3 23 Todos Pecados Destruídos Estão Da Glória De Deus Então Isso Inclui A Minha Pessoa Inclui Você Aqui Você Que Está Em Casa E Todo Este O Mundo Todo Este Universo Todo Homem Pecou Todos Nós Pecamos Nossos Pensamentos Nas Nossas Ações As Nossas Atitudes Nós Não Somos Perfeitos Nós Somos Falhos E O Pecado Ele Gera Sobrecargas Sobre A Nossa Vida No Ministério Da Precação Que Jesus Estava Falando Com Este Povo Ele Pregou Os Pecadores Ele Pregou Os Pecadores E Ele Disse Lucas 21 34 Tenham Cuidado Para Não Sobrecarregar O Coração De Vocês De Libertinagem Perdeira E ansiedade Da Vida E Aquele Dia Venha Sobre Vocês Inesperadamente Então Ele Mostra Para Nós Que A Ansiedade A Bebedeira A Bebedice Que É Você Ficar Bebendo Não Saber O que Faz Depois Disso Não É Verdade A Libertinagem Que Eu Faço O Quero Tudo Que Eu Posso Então Faz Afeta Não Sofre Não Tem Limite Com As Suas Consequências Essa É Libertinagem Então O Senhor Mostra Que A Libertinagem A Bebedeira A Ansiedade Que A Vida Gera Traz Sobre Cargo Sobre O Coração Do Homem Amém Em Segundo Timóteo Capítulo 3 Versículo 6 Diz Assim São Esses Os Que Se Introduzem Desculpa São Esses Os Desejos Desejos Então Nós Dizemos Claramente Que O Pecado Gera Sobrecarga Amém O Pecado Gera Sobre Nós Um Fardo E Jesus Veio Buscar Que Havia Se Perdido Jesus Veio Buscar E Resgatar O Pecador Jesus Veio Resgatar E Revolver Sobrecarga Do Pecado Sobre A Minha Vida Sobre A Tua Vida Quando Ele Entregou A Sua Vida Na Cruce Calvário Pelo Seu Pecado Para Que Eu E Você Possui Desligue Da Escravidão E Da Culpa Do Pecado Mas É Necessário Uma Coisa Nós Fazemos Você Sabia Disso O Pecado Já Foi Vencido Por Cristo Jesus Na Cruz Do Calvário A Condenação Do Pecado Foi Vencida Por Ele Na Cruz Do Calvário Mas Existe Posições Nossa Para Recebermos Essa Graça De Deus Sobre A Nossa Vida O Passo Que Precisamos Tomar É Arrependimento A Solução Para O Pecado Na Vida Do Homem É O Arrependimento Nós Precisamos Confessar O Pecado Nós Precisamos Confessar Aquilo Que Está Que Cometemos De Errado Na Nossa Vida Para Para Que Nossa Vida Seja Perdoada Pelo Senhor Então Nós Precisamos Confessar Se não houver Confissão Não Há Perdão Não Há Como Sair Este Fardo Do Pecado Sobre As Nossas Vidas Mas Quando Confessamos O Nosso Pecado Nosso Pecado É Perdoado A Palavra De Deus Nos Diz O Pecado Confessado É Pecado Perdoado Então Nós Recebemos Perdão De Deus Quando Nós Confessamos O Nosso Pecado Davi Em Salmos 32 Versículo 3 E 4 Pode Vem lá Davi Ele Nos Ensina Que Ele Ele Pecou E Ele Escondeu Seu Pecado Diante De Deus Ele Não Se Arrependeu Do Seu Pecado E Olha Só O Que Ele Sente Na Vida Dele Por Carregar Esse Fardo Sobre Seu Coração Sobre A Sua vida Salmos 32 3 E 4 Diz Assim Enquanto Escondi Os Meus Pecados Olha Só O Meu Corpo O Meu Corpo Devinhava De Tanto Gemer Olha Só A Causa Do Não Confessar O Pecado Dele Estava Gerando Sobre Ele Um Gemer Uma Dor Sobre O Corpo Físico Dele Pois De Dia E De Noite A Tua Mão Pesava Sobre Mim Minha Força Foi Se Esgotando Como Em Tempo De Seta O Pecado Nos Separa De Deus Então Davi Estava Sentindo No Seu corpo Físico A Dor Do Pecado Porque Ele Estava Escondendo Aquilo Que Ele Havia Feito Diante De Deus Mas No Momento Em que Ele Confessou Seu Pecado Deus 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 Perdoou E Essa Sobrecarga Saiu Sobre A Vida Dele Amém Igreja Isso Nos Chama Abandonar O Peso Do Pecado Que Nos Deixa Sobrecarregados E A Busca O Perdão Que Só Pode Ser Encontrado Nele Se Você Necessita De Perdão Jesus Pode Perdoar Pecados Quando Jesus Sarava As Pessoas Em Muitas Parábolas Que Ele Contou Na Palavra De Deus Ele Dizia Para As Pessoas Vá A Tua Fé Te Sarou Em Alguns Casos Ele Falava Vá E Não Pegues Mais Vá Os Teus Pecados Foram Perdoados Jesus Dizia Isso Os Teus Pecados Foram Perdoados Para Aquela Mulher Adúltera E Todos Eles Ali Iam Apedrejar Aquela Mulher E Jesus Disse Quem Não Tem Pecado Lance A Primeira Pedra Você Se Lembra Dessa Parábola Dessa Passagem Da Bíblia E Ninguém Todo Mundo Largou A Sua Pedra Abandonou Porque Reconheceram Que Todos Eles Haviam Pecado Todos Tinham Pecados E Jesus Olhou Para Aquela Mulher E Disse Que Vaz Em paz Eu Condeno Vaz E Não Pede Mais Jesus Deu Um Alerta Para Ela Eu Não Te Condeno Jesus Não Tinha Pecado Jesus Poderia Condenar Aquela Mulher Mas Jesus Não Condenou Aquela Mulher Jesus Perdoou Aquela Mulher E Disse Vaz E Não Pede Mais Então O Nosso Dever É Nós Confessarmos O Nosso Pecado Diante Do Senhor Nos Arrependermos Que Significa o que? Uma Mudança De Vida De Atitude E Não Pecarmos Mais Como Jesus Falou Para Aquela Mulher O Senhor Diz Para Você Nesta Tarde Faz Eu Te Perdoo Mas Não Peques Mais Viva Uma Vida Que Honre O Meu Amor E Se Pecares Você Saiba Que Você Tem Um Juiz Um Intercessor Diante De Deus Pai Jesus Cristo Confesse O teu Pecado Amém Então Para nós Temos Refigério Para Nossa Alma Com Relação Ao Nosso Pecado Nós Precisamos Confessá-lo Aleluia E a Terceira Afrição Que eu quero Trazer Para Nós Nesta Tarde É a Afrição Que Sofremos Diariamente No nosso Viver Todo Problema Diário Muitas Vezes Infermidades Muitas Vezes Decepções Muitas Vezes Abraguras Muitas Vezes Sofrimentos Que estão Gerados Por Ansiedades Na Nossa Vida Então Todo Esse Tipo De Aflição O Senhor Nos Convida A Irmos Até Ele Lá Quando Jesus Estava Ministrando Esta Palavra O Coração Deste Pouco O Pouco Se Encontrava Homem Pobre Sem Lugar Para Viver A Sua Vida Se Encontravam Órfãos Necessitados E Jesus Estava Profilindo Esta Palavra Fim de Amém Vós Que Estais Cansados E Sobrecarregados Que Eu Tenho Descanso Para Sua Vida Aleluia Glória a Deus A Única Solução Para Nossa Vida Para Encontrarmos Descanso Para Nosso Coração Para Nosso Sofrimento Para Nossa Doa É O Senhor Jesus Amém Se Descanso Aqui Levanta a Mão Aleluia Todos Nós Necessitamos De Descanso O Senhor É O Descanso Para Nossa Alma E Para Finalizar Esta Palavra Eu Quero ler Com Vocês Capítulo 6 Aleluia Eu Quero ler Versículo 28 Ao 34 Mateus 6 28 Ao 34 Talvez Você Esteja Preocupado Com O Teu Futuro Quem Vai Ser Você Amém Você Está Preocupado Com Tudo Isso Que Está Acontecendo Como É Que Você Vai Superar Tudo Isso Na Sua Vida Não É Verdade Pois Eu Quero Trazer Um Refrigério Para Tua Alma Nesta Tarde Esta Palavra Maravilhosa De Jesus Que Diz No Versículo 28 De Mateus 6 Ele Diz Para Você Nesta Tarde Preste Muita Atenção Abra Os Teus Ouvidos Espirituais Abra O Teu Coração Para Receber O Cuidado De Deus Sobre A Tua Vida Nesta Tarde Se Preocupam Com Roupas Vejam Como Crescem Os Lios Do Campo Eles Não Trabalham Nem Tese Contudo Eu Digo Que Nem Salmão Em Todo Seu Esplendor Vestiu Se Como Deles Se Deus Veste Assim A Elva Do Campo Que Hoje Existe E Amanhã É Lançada Ao Fogo Não Vestirá Muito Mais A Vocês Homens De Pequena Fé Portanto Não Se Preocupem Dizendo Que Vamos Comer Ou Que Vamos Beber Ou Que Vamos Vestir Pois Os Fagões É Que Correm Atrás Dessas Coisas Mas O Pai Celestial Sabe Que Vocês Precisam Delas Preste Atenção O Senhor Sabe Da Tua Necessidade Busquem Pois Em Primeiro Lugar O Reino De Deus E A Sua Justiça E Todas Essas Coisas Serão Acrescentadas Portanto Não Se Preocupem Com O Amanhã Pois O Amanhã Trará Suas Próprias Preocupações Sabem 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 É Verdade Basta Cada Dia O Seu Próprio Mal Então Eu Te Convido Nesta Tarde A Você Depositar A Sua Confiança O Seu Coração Diante Do Senhor Sabendo Que Ele Cuida De Cada Um De Nós Ele Sabe A Tua Necessidade Ele Sabe Que Você Precisa De Um Trabalho Ele Sabe Que Você Se Vestir Ele Sabe Da Tua Necessidade Ele Sabe Mas Ele Diz O Que Buscar Em Primeiro Lugar O Que Mas Nem Alto O Pessoal Da Live Tem Que Ouvir Mais Alto O Pomo De Deus Só Ouvimos Glória a Deus Irmãos Irmãos Será Que Vamos Vamos Lá No 3 Onde Vocês Podem Encontrar Descanso No Senhor Amém Amém E nós Devemos Fazer O que 1 2 3 Buscar O Reino De Deus 1 2 3 Amém E Todas Essas Coisas Serão Acrescentadas A roupa O Trabalho Aquilo Que Você Necessita Para Sua Vida Que Muitas Sabe Aquele Dia Que Você Acorda Triste E Você Não Sabe Por Que Você Se Encontra Triste Já Aconteceu Com Você Isso É só Com a Mulherada Acontece Isso Mas Eu De vez Enquanto Acordo Triste E Eu Falo Assim Meu Deus O que Aconteceu Comigo Que Hoje Estou Triste Pois É Até Nessa Tristeza Deus Já Sabe O Senhor Sabe Na presença Do Nosso Deus Que Ele Tem Descanso Para Tua Alma Aleluia Vamos Adorar Ao Senhor E Neste Momento Eu quero Que Você Coloque A Mão Sobre Teu Coração Você Que Está Em Casa Nos Acompanhando Coloque A Mão Sobre Teu Coração Busca Em Primeiro Lugar O Reino Dos Céus E Todas As Demais Coisas Serão Acrescentadas Aleluia Neste Momento Você Que Necessita Do Refigério Do Senhor O Senhor Conhece A Tua Vida Ele Quer Cuidar De Você Ele Quer Cuidar Do Teu Coração Ele Quer Cuidar Da Família Ele Quer Cuidar Da Tua Vida E Eu Te Convido Nesta Tarde A Você Depositar Este Fado Diante Da Cruz Do Senhor Se É Um Pecado Que Você Ser Confessado Entregue Isso Ao Senhor Nesta Tarde Se É Um Momento Que Você Tem Carregado Junto Que As Pessoas Tem Depositado Sobre A Tua Vida Ou Você Mesmo Sobre A Tua Vida Com Perfeccionismo Entregue Este Fado Ao Senhor Nesta Tarde Ó Pai Que Ligo Vai Ao Lado Nesta Tarde Nós Queremos Colocar As Nossas Vidas Diante Da Tua Presença Pai Tu Conhece Nosso Coração Tu Conhece A Cada Vida Que Está Tis Senhor E Aquele Que Estamos Apontando Através Da Vida Senhor Em nome Que Jesus Cristo Aposito Então O Nosso Pago A Nossa Inferidade As Nossas Dores As Nossas Angústias As Nossas Aflições Ao Pai Toda Exigência Toda Culpa Senhor Nós Lançamos Diante De Ti Pai Nesta Tarde E Clamamos Pela Tua Vaz Pelo Teu Refrigênio Pelo Teu Sará Pelo Teu Pai Teu Renovar Sobre Nosso Coração Sobre A Nossa Vida Pai Traz E Gênero Alta Cansada Pai Traz E Gênero Alta Cansada Pai Deus A Tua Paz Em nome De Jesus Cristo Senhor Em nome De Jesus Rompendo Todas As Carregas Rompendo Todas As Carregas Teu Poder No Nome De Jesus Cristo Pai Que Haja Restauração Da Nossa Alma Haja Restauração Do Nosso Espírito Que Haja Pura Do Nosso Corpo Físico Em nome De Jesus Aleluia Cansada Quero Despedir De Você Que Está Em Casa Que Deus Te A 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